Cara, nesse... Perdão. Cara, nesse país aqui você acorda cada dia com uma nova brincadeira. Bolsonaro concedeu a si próprio a medalha do Grão Mestre da Ordem do Mérito Científico. É, eu vou explicar pra você. Ele deu pra ele mesmo a medalha de Grão Mestre da Ordem do Mérito Científico. Puta merda, cara. O bom é que sempre tem assunto, né? Nesse país aqui o assunto ele nunca... Sempre tem uma coisa pra você comentar, porque é brincadeira, cara. Aqui é absurdo. O cara que não sabe diferenciar o que é uma mitose de uma meiose, que tava lá oferecendo cloroquina pras emas do palácio, que recusou a vacina da Pfizer durante 10 vezes, disse que o computador tava com vírus, por isso não abriu o e-mail, não. Ele e sua equipe de marginais, que tentou superfaturar a vacina da Covaxin, provado. Isso, provado. Colocou sigilo em 100 anos. Sigilo de 100 anos no contrato da Covaxin. E, além disso, blindou o cara que fez o acordo, que é o Ricardo Barros. Mesma denúncia tendo chegado a ele. Ricardo Barros tá ainda no governo de Jair Bolsonaro. Acusado por todo tipo de falcatrua, o cara do centrão que você pode imaginar. Um cara que nunca foi visitar um laboratório, que nunca foi visitar um hospital, que nunca foi visitar absolutamente nada em relação a essa pandemia, que estava gastando 3,5 milhões de reais a cada cornossiata que ia fazer. Porque ele mesmo é um rockstar. Agora ele dá a ele mesmo uma medalha de grão-mestre da ordem do mérito científico. Tudo bem que é um negócio de praxe aí, que acontece desde a época de Fernando Henrique, de Michel Temer, mas é engraçado, né? Do cara que há pouco tempo atrás estava falando que quem tomasse a vacina ia pegar a AIDS. Ainda espalhando o terror pra população que graças à vacina começa agora a ter uma ponta de esperança de ter de volta a sua vida normal. E o imundo estava... Cara, você ri porque senão você chora, mano. O cara foi lá pra Itália e falando com puta ar de superioridade da Torre de Pizza, cara. Da Torre de Pizza. Já foi a maior vergonha do mundo, né? Ele isolado lá, conversando com o garçom. Depois chamaram ele pra falar com o Erdogan. O Erdogan falou... É, o Brasil tem riquezas, né? É, tá complicado. Não é bem assim, não. Porra, você é o presidente do país, seu merda. Depois desceu lá do hotel pra falar com meia dúzia de velho. Pisou no pé da Angela Merkel. É um filho da... Com perdão, a mãe dele que não merece, né? Mas é um desgraçado, né, cara? Puta merda. Lá junto com o sanfoneiro, sei lá. Querendo pagar de mito. E o cara, a Torre de Pizza, cara. A Torre de Pizza. Deixa que merda, ó lá, lá. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao poder ouvir. É o grão-mestre aí da ordem científica. Esse é o grão-mestre. Por decreto, Bolsonaro concede a si próprio a homenagem do médio científico. Peraí, ele com a caixa de cloroquina aí oferecendo para a Zema. Aqui, ó. Diário Oficial da União. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere no artigo 88, blá, 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 e na qualidade de grão-mestre da Ordem Nacional do Médico Científico, resolve admitir na Ordem Nacional do Médico Científico o grão-mestre Jair Bolsonaro. Cara, você fica falando o que que falta nesse país, mano? O que que falta nessa porra aqui? Conceder uma medalha a si mesmo. Desgraça! Tive há pouco na Itália. E aí? Todo percurso fisical, total duas horas de internet. Olha a sapiência com que a gente porra fala. Mas ele marcou quando fui visitar a torre de pizza. Visitar a torre de pizza. Visitar a torre de pizza. A torre de pizza. Junto com o Dick Cary lá na torre de pizza. Puta merda. Esse aí é o canal do Alas dos Panos. Canal fantástico, fenomenal. Então, assim, cara, a desgraça nesse país não para, né? Teve aí o governo Bolsonaro. Agora saiu. Ontem mesmo a notícia. Eles liberaram 1,2 bilhões de reais para as bocas famintas do Centrão que mamam o leite estatal desde sempre que nos assaltam desde a época de Cabral. Jair Bolsonaro deu 1,2 bilhões de reais em emendas secretas na véspera da votação da PEC dos Precatórios. Isso aí, para você que não entendeu, é o mensalão do Lula de volta. Essa PEC dos Precatórios faz o seguinte. O governo já deve esse dinheiro. Ele deve esse dinheiro. E aí ele quer não pagar para fazer mais dívidas. Isso é um estouro total do teto de gás. Isso aí faz com que a canalice que a Dilma fez, e é uma canalha, e é uma anta, pareça brincadeira de criança, sabe? Para poder comprar votos. Jair Bolsonaro quer comprar votos com aquilo que ele próprio chamou de Bolsa Farelo. Ele quer comprar votos com isso. É tão canalha que este aumentinho que ele quer dar para endividar você, o seu filho, o seu neto, este aumento que ele quer dar não só vai ser conruído pela inflação que ele mesmo está gerando quando estoura o teto de gastos do país, como é só durante o ano da eleição. Não é além disso não, cara. O cara é tão simples. É só para o ano da eleição. Daqui, ó, no ano da eleição eu vou dar uma grana para vocês. Então, olha, o Estado nunca esteve tão inchado quando na época, nessa era Bolsonaro agora. As bocas do Centrão e dos bandidos que nos assaltam desde a época de Cabral nunca estiveram tão bem alimentadas. Recorde de emenda discricionária mais do que Temer e Dilma juntos. o cartão corporativo do Jair Bolsonaro é uma fábula de gastos que ele coloca sigilo em cima deles ainda. A Bolsa perdeu 200 bilhões de valor de mercado. A cada dia que este animal abre a boca a cada tentativa de comprar votos com Bolsa farelo a Bolsa vai perdendo o valor de mercado. Significa que todos nós começamos a empobrecer 200 bilhões em valor de mercado em um dia. O dólar foi para 5 reais quase 5 reais e 70 centavos. Vem mais um aumento na conta de luz aí. A gasolina um novo aumento aí. Vai vir um novo aumento para vocês. Faço um convite e um apelo a vocês. Um convite para aquele que é gado que está me assistindo. Não adianta você ficar puto comigo, cara. O governo é um desastre. Jair Bolsonaro é um desastre absoluto. E você que já acordou continua aqui me assistindo eu faço um apelo a você. Tente acordar pelo menos um gado, cara. Um gado. Ofereça para ele a pílula para que ele possa enxergar a realidade que Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral que já pisou nessa presidência da república. E ontem ele foi à Polícia Federal fazer o seu depoimento por tentar interferir na própria Polícia Federal e mentiu para caramba. Vocês se lembram lá? Eu não falei Polícia Federal mas o senhor disse PF senhor presidente então eu falei PF mas PF é Polícia Federal presidente ô cara ô cara assim fica difícil é um imundo chegou lá mentindo disse que o Moro queria daria para ele a superintendência de uma Polícia Federal eu só quero uma amor eu só quero a do Rio de Janeiro dá a do Rio de Janeiro para mim porque meus filhos estão lá eu não vou deixar fuzer com a minha família eu não vou deixar fuzer com a minha família com a linguinha presa todo mundo viu lá na reunião ministerial ele falou que o Moro daria a superintendência para ele se ele desse a vaga do Supremo Tribunal Federal para o Moro que bicho mentiroso imundo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para esse povo a verdade não significa mais nada absolutamente nada é que nem o Bernardo Kister na audiência e aí seu Bernardo o senhor fez esse post aqui não lembro não lembro não vi mas o senhor está aqui a quem o senhor se refere senhor Bernardo não sei não lembro aqui é pior o cara está dando falso testemunho o cara está chegando falando assim o Moro pediu a vaga no Supremo Tribunal mas se fosse assim Sérgio Moro teria ficado nesse governo criminoso do Jair Bolsonaro nesse governo de estelionatário e não passaria por todo esse assassinato de reputação que hoje ele passa tanto pela horda dos petistas quanto pela horda dos bolsonaristas e a interferência de Jair Bolsonaro está escancarada na prática a nomeação imediata no Rio de Janeiro a troca de delegado que investigaria o filho dele o Sinforoso a troca de delegado que investigaria o Ricardo Salles e quando ele falar quero que trocasse na ponta da minha segurança estava falando do GSI mentiroso ele trocou o cara do GSI sem problema nenhum e ainda o condecorou e ainda o promoveu quem é que cai nisso cara eu preciso ser muito burro para cair nisso o que é que falta faço a pergunta sincera você que é gado o que é que falta para você acordar para de se alimentar de vômito mentiroso de canais como Daniel Lopes Paula Marisa Bargada do canal te atualizei para de ficar bebendo vômito de mentira cara para de ficar alimentando a mentira na sua cabeça Jair Bolsonaro é um estelionatário eleitoral é uma marionete do sistema é o cara que vai fazer tudo que o PT quer porque senão o PT volta para com isso brother né então é o que tinha para falar hoje a risada que tinha para dar hoje é essa daí mas é rir para não chorar cara porque o país está no como eu disse lá no Flow se você não assistiu a entrevista que eu dei para o Flow assista lá está ele aqui com o Jim Carrey na torre de pizza como eu falei lá no Flow cara nós não estamos indo para um precipício nós já estamos nesse precipício e nós estamos caindo dia após dia cada dia 200 bilhões na bolsa 100 bilhões na bolsa que são perdidos em valor de mercado nós precisamos de alguma coisa para nos segurar agora isso não vai acontecer se a população não acordar Jair Bolsonaro e seus filhos marginais são junto com Lula e a quadrilha do PT os maiores bandidos que já colocaram o pé na presidência da república e eles estão no poder eu quero avisar vocês também que eu vou fazer uma live hoje à noite às 19 horas no canal do Arthur canal do Mamãe Falei junto com o Marcelo Brigadeiro eu Arthur e o Marcelo Brigadeiro tá bom então eu espero vocês lá um grande abraço e mais um dia no país do MC Kevin do MC Gui e essa DJ e DJ e do Jim Carrey e da Torre de Pizza grande abraço e da Torre de Pizza